Música Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo o que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim E vão continuar até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sei privações tem passado e tudo por mim Falsos amigos por aí Conselhos vazios mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece sonho Mas nem a distância me engana O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos Tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai Eu sei que errei Mas vim Para acertar Permita-me De novo aqui E ficar Pai Só lamento que onde eu passei Via muitos Filhos sem rumo Sem teto e carentes De amor E o Senhor Despera Lhes mostre de novo o caminho Para um renascer Novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Pois nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Todo mundo Lhes mostre a Pessoas certas A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas, amigos e irmãs